O município de Aldeias Altas, distante cerca de 33 quilômetros de Caxias, começou a vacinar os profissionais da educação com 50 anos de idade ou mais. A imunização acontece no ginásio poliesportivo Humberto Costa Pinto. Esse processo acontece no horário de 8 horas da manhã até as 4 horas da tarde, sem intervalo. A Secretaria de Saúde do município e a equipe de Vigilância Epidemiológica alerta o público-alvo sobre os documentos necessários para a imunização, bem como o uso de máscara e distanciamento social. E nesta quinta-feira, aqui em Imperatriz, a vacinação contra a Covid-19 foi direcionada aos nutricionistas. A medida contempla os grupos prioritários nesta etapa da imunização. Por enquanto, as vacinas em primeira dose estão suspensas para os idosos e nos postos de atendimento, funcionando somente as vacinas para a segunda dose. Nesta sexta-feira, a Prefeitura vai retomar normalmente o calendário de vacinação.